Música 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 Ah, eles tão na treinada ali? São na treinada? Música Olha lá Música Ah, o sol não vai deixar Olha lá Vá, o cara é bom, é Música Música Eles compram mais, vários prêmios Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto